Olá a todos vocês, bom gente eu venho fazer mais um vídeo, alguns tempos atrás eu tinha feito menção que existe um comentário bem estendido no finalzinho de João. Bom, o que acontece no versículo 24 do capítulo 21 de João, o versículo na verdade terminaria aqui, estim, martíria estim, então ele teria testemunho, remartíria estim, testemunho é, a gente tem como verdadeiro, então nós temos aí a palavra verdadeiro, seria a leteza, após, é, olha o comentário que existe, tá, vou até vir, tudo isso daqui, é que eu vou, deixa eu abrir um pouco mais pra cá, acho que fica mais fácil, pronto, olha o tamanho da nota que existe pro versículo 24, e é muitos outros pais da igreja que fazem o comentário consulente a esse mesmo assunto, e vou abaixando, olha só isso aqui, você viu, olha o comentário que existe em grego aqui, tudo isso daqui, tá aqui o comentário em grego, ó, olha isso aqui, bom, tá aqui o comentário, aí nós temos alguns códigos, ou seja, é muito comentário, o que que diz, só essa parte de cima, achei bem interessante, diz assim, ó, Evangelion catá Lucan, o que que significa Kai e Evangelion, Evangelion catá segundo Lucas, ou seja, o capítulo 21, versículo 24, depois do finalzinho que tá lá sobre em português, diz que esse Evangelion de João é Evangelion de segundo Lucas, mas vamos entender esse raciocínio, o que que ele tá dizendo? Evangelion de segundo João concluído pelo modelo segundo Lucas, o que que dá a entender? Volto, que o autor primário, conjectura minha, tá? Conjectura minha agora, tá? Foi escrito em hebraico ou aramaico, para o povo qual ele destinou. Lucas faz uso e escreve em grego.